Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo e Desenha E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer mais um personagem em estilo Akatsuki E dessa vez eu vou fazer o Bios do Dragon Ball, né, Dragon Ball Super Aí eu vou trazer o Bios em estilo Akatsuki, tá bom? Eu vou deixar também um cardzinho aqui em cima, pessoal, ó Com vários desenhos que eu já fiz aí de outros personagens, né, em estilo Akatsuki, tá bom? Não esquece, pessoal, se você gostar desse estilo de vídeo, tá? Comente aqui embaixo, né, e também deixe o seu like, tá? Que o seu like é importante pra mim continuar gravando vídeos assim pra vocês Esses vídeos, vamos dizer assim, mais engraçados e mais diferentes aí, né, da Akatsuki, beleza? Também não esquece de se inscrever, porque você se inscrevendo e ativando o sininho Você não perde os próximos vídeos, ok? Sem mais enrolação, bora pro vídeo Bom, pessoal, vamos lá, então, iniciar aqui o Bios da Akatsuki Vamos começar primeiro aqui com um circulozinho nesta região aqui, ó Pra já dar início aqui do rosto do personagem, tá? Eu fiz o círculo um pouquinho menor, pessoal, pra poder caber as orelhas dele também, tá? Colocar uma linha bem no meio aqui A gente já dá foco, né, nesta parte aqui do rosto, tá? Vamos lá, então Aqui embaixo, pessoal, a gente pode colocar, ó, vamos dizer assim, uma linha, tá? Nesta parte de cá Beleza? E a gente vai fazer só uma pequena curva, ó Aqui pra baixo, tá? Faz uma pequena curva aqui também A gente já leva esta linha aqui embaixo Pode colocar uma linha no meio, tá? E colocar mais um pequeno formato aqui nesta parte de cá, ó Usa os lados, tá? Mais ou menos assim Feito isso, então, pessoal, a gente vai fazer o quê, ó? Essa linha do meio aqui, tá? A gente vai deixar um pequeno espaço aqui, ó Colocar uma linha aqui embaixo, já, ó Uma linha aqui também, tá? Fazer a base dos olhos dele, dos olhos dele agora aqui, ó A gente vai subir uma linha, tá? Deixar ela um pouquinho encurvada, assim, mas é pouca coisa, ó E aqui também a gente faz a linha e deixa um pouquinho encurvada também, ó Mais ou menos assim, tá? Feito isso, então, a gente vai descer agora a linha aqui, ó Faz o mesmo jeito também, tá? Leva esta linha bem encurvada, assim, ó O detalhe agora é pra só estar na parte de baixo do olho, tá? Na parte de baixo mais escura, ó Beleza? Vamos assim E depois a gente coloca aqui Só um pequeno pontinho aqui pra parte do olho, ó Ok? Vamos pro outro lado, a mesma coisa também no outro lado, tá? Pra puxar essa base aqui que a gente fez de início, tá? Aqui assim Vamos levar esta linha um pouquinho mais larga aqui, ó Vamos só encaixar aqui também Aqui a parte de baixo, né? Depende a ser um pouquinho mais escuro, tá? Uma linha mais preta nessa parte de cá, ó A gente vai colocar também aqui um pontinho aqui dentro Vamos assim Beleza? Feito isso, então, a gente vai colocar agora uma linha pra cá também, tá? Dá essa forma aí, né? O rosto dele na parte da testa ali Faz mais uma linha aqui também, ó E mais outra aqui Lembrando que aqui é o meio do rosto, né? Colocar mais uma aqui Faz alguns detalhes aqui também pra fazer a parte da pálpebra Como ele não tem sobrancelha, né? Um pouquinho mais difícil de achar o tamanho da pálpebra dele ali Beleza? Feito isso, então, a gente pode começar a fazer os formatos agora do rosto, tá? Nessa base aqui de cima do olho, ó A gente vai puxar uma pequena linha, tá? A gente vai fazer esse formato aqui, ó Primeira linha pra cá Mesma coisa aqui também, ó A gente termina essa linha do olho dele aqui, ó Aqui em cima a gente já pode entrar, ó Com essa parte aqui Vamos chamar da testa? Eu acho que é tipo a testa, né? Puxa essa linha aqui embaixo Vem trazendo até praticamente aqui na metade dessa bolinha do olho, ó Tá? A gente vai puxar essa linha até aqui E faz só esse formato aqui pra baixo Beleza? Vamos pro outro lado também Deixar do mesmo tamanho, tá? Assim, ó Nessa bolinha do olho aqui A gente vai descer novamente, ó Só que agora a gente não precisa fazer completa, tá? A gente pode deixar um pouquinho de espaço aqui, ó Esse formatinho aqui Na parte aqui da boca a gente vai descer uma linha primeiro aqui Beleza? Nessa parte de cá também a gente deixa um espacinho, ó Aí desce essa linha aqui também pro espaço da boca, ó Até aqui embaixo, tá? Encaixamos aqui, ó Na parte de cá, pessoal A gente deixa um pequeno espaço, ó Já puxa uma segunda linha aqui, ó Fazer esse formato aqui, ó Parte do rosto dele, tá? Mesma coisa aqui também A gente pode subir uma linha aqui Pra fazer esse formato aqui também, ó Se fosse a parte das mandíbulas ali, né? Na parte de cá a gente vai descer essa linha aqui embaixo Ó, descemos mais uma linha aqui também Fazer esse formatinho aqui mais quadrado, ó A parte da... É da mandíbula também, eu acho, né? Parte da boca aqui dele, ó Ok? Feito isso então A gente vai descer agora uma linha do pescoço aqui também, ó Mais uma outra linha aqui também A gente vai colocar já aqui o detalhe da roupa da Katsuki, tá? A gente coloca uma linha aqui, mais ou menos, ó Passando aqui perto da parte do queixo, tá? Não precisa ser bem reto, né? A gente faz ela um pouquinho mais pra cima, assim, ó Beleza Deixa essa espera ali por enquanto, tá? A gente vai descer a linha aqui assim, mais ou menos Como ele tem o pescoço já bem comprido nessa parte de cá Você pode descer mais ou menos aqui, ó Essa base aqui do... O ombro dele, tá? Do outro lado é a mesma coisa também A gente puxa a linha mais ou menos até aqui assim Não vou deixar muito espaço, né? Pra não ficar muito pescoçudo também o personagem, né? Desceram mais ou menos assim, ó Descer essa marquinha aqui Essa base aqui de cima, ó A gente vai só subir, tá? Essa partezinha aqui da roupa, né? Da Katsuki aqui E nessa parte de cá também, ó A gente vai levar continuidade aqui na roupa, ó Na parte do manto, né? Então a gente pode estar mudando alguma coisa também, tá? A gente coloca uma linha E nessa parte de cá também a gente coloca uma outra linha Pra fazer aquela partezinha do manto, ok? Feito isso então, pessoal Vamos fazer agora o detalhezinho aqui, ó Colocamos uma linha aqui E mais outra aqui assim Vamos lá pro foco, né? Que é a parte da cabeça dele Que é a principal aí também, né? Fazer mais uma linha aqui Fazer mais uma linha aqui Fazer mais uma segunda linha também aqui, ó Subiu Beleza Só que agora a orelha dele vai estar pro lado A gente faz assim, ó Aqui em cima a gente coloca uma Aqui no espaço, tá? Vem aqui nessa parte do meio da cabeça, né? A gente vai fazer assim, ó Na volta aqui Beleza Mais uma outra volta Agora essa volta de cá Ela vai fazer do lado aqui, ó Vem pro lado de cá, ó A orelha é um pouquinho mais Vamos dizer pro lado Mais torta assim, né? Fazer esse encaixezinho aqui Vai só Descer essa base aqui, ó Encaixando Mais ou menos aqui assim, tá? Fechou aqui Beleza Colocamos agora mais uma linha no lado, ó Ok Leva essa linha assim Mais uma outra aqui também Do lado de cá A gente já faz aqui, ó Nessa parte de dentro aqui A gente faz esse encaixezinho da orelha Ok Aqui a gente pode colocar aquele brinco, né? Que ele tem na Na parte ali Externa da orelha dele, né? Vamos dizer que é assim Beleza E pro outro lado de cá A gente vai fazer a orelha mais comprida agora, tá? É quase o mesmo esquema também, ó Puxa a linha pra cá Faz essa linha agora Pro lado de lá, ó Essa de cá não vai aparecer totalmente, né? Por conta da folha Não tem espaço ali, tá? Continuar aqui, ó Puxamos uma linha pro lado de cá também Mais uma outra aqui, ó A gente vai só subindo, ó Pela em cima, ok? Subiu até lá em cima A gente vai fazer o quê, ó? Nesta parte de cá Fechamos uma nova linha, tá? Lá pra cima também Aqui a gente vai fechar uma linha lá, ó Fechamos até aqui assim Vamos dar continuidade aqui Na parte da orelha Beleza Isso aí, pessoal Feito isso, então A gente faz mais alguns encaixezinhos aqui, ó Mais alguns encaixezinhos Aqui também Beleza Feito isso, pessoal A gente vai fazer o quê? E a bandana, Diogo? Vai ficar onde a bandana dele? Aí que tá o problema, né? Acabei esquecendo da bandana aqui Vamos fazer assim Dá pra fazer assim, tá? Nesta parte de cá, ó A gente pode puxar uma linha aqui Vamos colocar a bandana lá pra cima Acho que talvez aqui Então colocamos aqui, ó Colocamos uma linha aqui, tá? Vamos tampar um pedacinho do olho dele aqui, ó Na parte de cá, tá? E aqui por cima A gente já faz um encaixezinho, ó Como se estivesse vindo lá por cima A parte da bandana, ó Tá? A gente pode pegar a borracha aqui também, ó E vai fazer esse encaixezinho aqui, tá? Eu acabei realmente esquecendo da bandana aqui, né? Pra quem não sabe, pessoal Eu faço na hora a criação, tá? Eu não digo a criação, né? Eu vou tentando fazer Eu faço o primeiro personagem com uma referência aqui Depois eu vou tentando pegar Pego as imagens da Akatsuki aí, né? Tento colocar alguns detalhes da Akatsuki no personagem, tá? É assim que eu faço, né? Encaixar aqui, então Beleza Temos ali, então Vai ficar nessa parte de cá, tá? Eu espero que vocês tenham gostado assim, né? Pessoal, vamos lá, então Aqui a gente vai colocar a parte do símbolo, né? Também é bem simples de fazer Não é muito difícil, não, ó Pessoal, se tiver dificuldade, tá? Falo pra vocês, né? Vai pausando o vídeo aí, tá? Faz devagarinho Você vai conseguir, tá bom? Faz um encaixezinho aqui Beleza E na parte de cá A gente vai colocar aquele símbolo Com três linhas assim, tá? Eu não sei qual símbolo é Se vocês souberem qual símbolo Que é essas três linhas aqui Comentem aí embaixo, tá? E tem um símbolo de renegado assim, ó Tem essa linha do renegado, na verdade, né? Então, comenta e me saber, tá? Porque realmente não sei aí, beleza? E isso aí, então Já temos finalizado aí O nosso Bios, ó Ele até que ficou bonitinho, tá? Até que eu, sinceramente, até que gostei Tem uns que eu faço aí Que eu acabo não gostando, né? Mas, menos assim, eu posto, né, pessoal? Posso porque é bom vocês verem os erros também, né? Tá Feito isso, então Precisamos fazer o quê? Vamos usar a canetinha nanquim, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho Bom, pessoal, finalizamos, então, aí o desenho do Bios da Akatsuki Eu espero que vocês tenham gostado do desenho, tá? Eu vou deixar essa pintura aí Para um próximo vídeo, então Comentem bastante aqui embaixo Se vocês querem parte 2, né? Fazer a pintura do Bios aí Para vocês, tá bom? Forte abraço, pessoal Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Que o seu like É importante, como eu sempre falo aqui, né? Para você poder ranquear melhor os vídeos aqui do canal também Para que eu possa entender Que vocês querem mais vídeos assim como esse, tá? E não esquece de se inscrever E você se inscrevendo Você não perde aí, né? Ativando o sininho Você não perde os próximos vídeos, ok? Forte abraço E até o próximo vídeo Fui! E aí Tchau, tchau